Pessoal, a receita de hoje é esse feijão branco com calabresa e bacon. Espero muito que vocês gostem dessa receita. Bem pessoal, a receita como vocês viram aí é um delicioso feijão branco com calabresa e bacon. Bem suculento, bem saboroso, não precisa muita coisa não para fazer com que ele fique bem saboroso. A única coisa que nós temos que tomar cuidado é a hidratação desses grãos, né? Parece que é super fácil fazer um feijão branco, mas não é não, gente. Assistam o vídeo, vou dar algumas dicas e se vocês gostarem desse vídeo não esqueçam de dar aquele joinha que é mega importante para o canal. E se vocês não forem inscritos, se inscrevam e ativem a notificação de novas receitas. Que toda vez que eu tiver um vídeo novo, você vai receber em primeira mão. Fiquem todos com Deus e vamos lá para o preparo, né? Bem pessoal, eu tenho aqui meio quilo de feijão branco que eu hidratei com água fervente, tá? É muito importante fazer esse processo porque com água fria esse resultado não vai acontecer. Eu quero que vocês vejam que todos os grãos estão inchadinhos igualmente, tá? É muito importante essa hidratação porque vai acelerar o nosso processo de cozimento e o resultado vai ser fantástico, ok? O único cuidado que você tem que fazer é ir misturando de vez em quando para que esses grãos hidratem completamente todos eles por igual. Panela já aquecida, vou colocar um fio de óleo, tá? Nada demais, porque nós vamos utilizar o bacon e a calabresa que já tem gordura, tá? Aqui eu tenho uma calabresa e meia, aqui o corinho do bacon que eu vou utilizar e umas 3 a 4 colheres de sopa de bacon, tá? Só para dar aquele saborzinho delicioso de defumado no nosso feijão. Vou dar aquela misturadinha, dar aquela refogada básica, não deixando esturricar, tá? Só vou deixar soltar aquela gordura e já já eu mostro para vocês. Lembrando pessoal que tem sempre que dar aquela misturadinha, né? Para que não fique agarrado na panela, até porque eu botei pouco óleo. Bem, agora eu vou colocar meia cebola grande e 4 dentes de alho, tá? Reparem que eu não deixei fritar demais nem o bacon nem a calabresa, tá? Esse processo vai acontecer junto com a cebola e o alho e vai ficar pronto tudo da mesma forma. E vamos misturar para que essa calabresa e o bacon soltem aquela gordura, né? E fique bem suculento o nosso feijão, tá? De vez em quando dá aquela agarradinha na panela, mas eu aconselho a vocês a não colocarem óleo, tá? Vamos deixar aí agir a gordura tanto do bacon quanto da calabresa, vai ficar maravilhoso. Bem, mais ou menos um minutinho depois, tá vendo como é que está criando aquela crostinha no fundo da panela? Eu vou colocar aqui um pouquinho de água fervendo, tá? Para soltar aí esse fundinho que é super saboroso, gente. Olha que beleza. E essa água eu já deixei fervendo para no final acrescentar no nosso feijão para agilizar ainda mais o processo de cozimento. Olha só como é que a panela fica limpinha, tá vendo? E tá cheio de sabor, gente. Olha que delícia que vai ficar isso aí, hein? Agora eu vou colocar uma colher aí de sobremesa bem rasinha de tempero baiano, que eu já ensinei aqui no canal. Se vocês estiverem interessados, eu vou colocar no link abaixo da descrição do vídeo. Vou colocar também um pouquinho de louro em pó. Eu estou sem folha de louro, mas eu sempre tenho aqui o louro em pó super fresquinho, tá? Olha que beleza, gente. Muito bom. O cheirinho nessa cozinha está maravilhindo, gente. Vou botar mais um pouquinho de água fervendo, tá? Para soltar sempre aquele fundinho. Esse fundinho é maravilhoso. Desculpa aí o celular, tá? E aí a gente vai soltando aquelas crostinhas, né? Agora eu vou colocar aquele meio quilo de feijão extremamente hidratado, lindo, maravilhoso. Gente, não vai ter erro para vocês cozinharem esse feijão. Maravilhoso. Tá vendo? Agora é só agregar, né? Dá aquela mexida. Agora eu também vou colocar um pouco de sal. Uma colher de sobremesa de sal. Porque o feijão ele absorve muito sal. Então tem que tomar muito cuidado na hora de colocar, tá? Se por acaso ele ficar cozido e sem sal, aí você acrescenta no final, tá bom? Eu prefiro que não peque por excesso. Agora eu vou botar água fervendo. Que aí vai acelerar mais ainda o processo de cozimento, tá? Colocar de dois a três dedos de água acima, tá? Ó, três dedinhos. Vou dar aquela misturadinha básica. Vou esperar ferver e já já eu mostro para vocês. Ó, começou a ferver, não espumou demais. Então já posso fechar essa panela aí com muita dificuldade, né gente? Assim que pegar pressão, eu vou diminuir o fogo e vou contar oito minutos, ok? Bem, pessoal, oito minutos exatamente, tá? Coloquei no relógio para não perder. Assim que perdeu a pressão, eu abri a panela e olha só que beleza. Olha que delícia. Eu vou mostrar para vocês como é que ele cozinhou perfeitamente, tá bom? Tá quente, quase queimei minha mão, olha. Beleza. Tá vendo? Vou comer, né? Agora, vocês podem estar achando que está meio aguado, tá vendo? Mas está todo ele cozido. E lembrando, gente, quando ele esfriar um pouco, ele vai pegar consistência, tá? O caldinho está maravilhoso. Vou botar só um pouquinho mais de sal. E, gente, está fantástico. Vou ligar o fogo novamente para ele continuar fervendo um pouquinho, para apurar mais o sabor. E você vai ver o resultado que vai ficar maravilhoso, ok? E aí está esse resultado desse feijão muito gostoso, muito saboroso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E se gostarem, não esqueçam daquele joinha. E se não forem inscritos no canal, se inscrevam e ativem o sininho para receber notificações de novas receitas. Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração de todos vocês. Tchau!